Muito bem, Ricardo Palavans, hoje nós vamos começar fazendo a atualização da nossa versão do Elixir, até esse ponto aqui, a gente estava usando o Elixir versão 16, se não me engano, é 1.16, mas nesse meio tempo saiu a versão 17, então nós vamos ver como é que nós vamos atualizar isso aqui, vamos começar por aqui, nós vamos ver aqui no browser, vamos digitar Elixir, a primeira opção aqui, Elixir Program Language, ok? Vocês vão ver aqui que já se foi lançada a versão 1.17, vamos clicar aqui em Install, no meu caso aqui eu vou pegar o Windows, no Windows a gente tem aqui as duas opções, o Erlang Installer, que é a LEM, que faz o aplicativo Elixir, e depois Elixir 1.17.2 sobre o Erlang 27, Então primeiro a gente baixa aqui o Erlang Installer, que está aqui ó, Erlang OTP 27, faz o download, eu já fiz o download, gravei uma partinha separada aqui, e depois o Elixir 1.17.2 no Erlang 27, A gente clica aqui, a gente clica aqui, e ele vai baixar também, eu também já baixei, já guardei e tal, e eu também já instalei, né, se eu vier aqui, se fizeram Elixir, e já não se vê, ele já está ali com o Erlang OTP 27, e o Elixir 1.17.2, eu sugiro que, antes de você fazer a instalação, você remova a anterior, vai na partinha onde está instalado, e remova a anterior, se você não sabe onde é essa partinha, está, se você pedir para iniciar a instalação, ele vai perguntar qual parte que você quer que ele instale, ele traz a parte de acordo, então aí você fica sabendo qual parte que ele está, e assim que termina a instalação, vai nessa parte e manda rodar o Uninstall, para poder remover o anterior, eu prefiro fazer assim. Uma vez que você fez a instalação, e está nessa situação que a gente está aqui agora, o Erlang OTP 27, e o Elixir 1.17.2, a nossa aplicação, está aqui com o C6, e eu vou passar para o C7. Mas fazer só isso aqui, não resolve. Pode acontecer que na hora que você for mandar compilar, ou entrar no IEX, né, ou escrever o "-smix", para poder compilar e utilizar a minha aplicação, pode ser que ele dê alguns erros. E aí nesse caso, o que a gente pode? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, é remover aqui a pasta build, depois de remover a pasta build, você pode remover aqui a pasta beta, e quaisquer outras pastas que não sejam a pasta lib, e é claro, as nossas pastinhas aqui, onde nós deixamos o restante dentro do nosso projeto. Mas essas pastas aí, você pode remover sem problemas, né? Por quê? Porque o que o seu projeto tem, que é seu, que foi você que escreveu, vai estar na pasta lib e nessas demais pastinhas aqui para baixo, Facebook, Facebook, etc, é coisa nossa. O resto não, o resto é criado automaticamente. Mas ainda vamos precisar rodar outros comandos aqui. Deixa eu fechar esse PowerShell aqui, para ver o cnb mesmo, que meu PowerShell, ele não gosta muito dele xe. Um comando que você vai ter que rodar vai ser esse aqui, ó, mix.local.exe. Esse cara, ele vai atualizar o mix. Ele vai dizer ali, ó, encontrou a versão 2.1.1. Você quer realmente colocar 2.1 ou 6.1.1, já está atualizado, porque não precisa atualizar. Mas você fazendo isso, ele vai verificar qual a versão que você está, provavelmente você vai estar com uma versão antiga, porque a versão 17 vem com uma versão nova, e aí atualiza para essa aí. Bom, essa é outra coisa que a gente tem que rodar. O outro comando que a gente tem que rodar é esse aqui, mix.games.games. É o comando que vai refazer as nossas dependências, que a gente acabou de apagar. É uma questão aí de ter alguma incompatibilidade, ou coisa assim, a gente roda esse comando. E podemos agora fazer o mix.compile, para verificar se está tudo certo. Há uns warns ali, mas esses warns ali já não tem mais a ver com o nosso kernel, né? Então, mix.compile novo, está ali. Feito isso, a gente pode usar o nosso IEX-SMix, para entrar no nosso modo interativo, né? IEX-SMix, e aí fazer os nossos testes, aqueles testes que a gente já está acostumado para ver. Certo? Então, a partir desse momento, estamos aqui com a versão anual, mas vamos ver as trevas que nós vamos abordar nessa situação aqui. E aí